Hey, student! Tudo bem? Bom, a dica de hoje vai ser super útil pra te ajudar a entender melhor os nativos. E olha, a verdade é que quem sugeriu essa dica e mandou muito através das nossas box que a gente coloca de perguntas nos stories foram vocês. Então, chegou a hora de entender de uma vez por todas se existe e qual é a diferença entre just e only. I just don't know. Bom, essas duas palavras têm uma semelhança, mas elas também têm um uso particular de cada uma. E a gente vai começar analisando a semelhança. Bom, ambas essas palavras, o only ou o just, eles podem significar somente, apenas. Por exemplo, você poderia falar I just have ten dollars ou então I only have ten dollars. Eu só tenho dez dólares. Pois é, as frases têm o mesmo significado sem problemas. Mas e a diferença, gente? Vamos começar com a palavra just. Além desse significado que a Bia acabou de falar, ela também pode significar que algo acabou de acontecer. E é fácil identificar a gente pelo contexto, fica quase que óbvio. Vamos supor que eu cheguei aqui com o cabelo todo molhado e eu falo I just washed my hair. Eu acabei de lavar o meu cabelo. Você vai entender que o contexto me indicou, me deu sinal de que era esse significado. A palavra only também tem o significado exclusivo dela. E ela pode funcionar como um adjetivo para indicar exclusividade de um jeito que o just não consegue indicar. Por exemplo, he's the only doctor in town. Ele é o único doutor na cidade. Eu não poderia falar he's the just doctor in town. Isso não seria transmitido, essa ideia de exclusividade. Então a gente consegue usar nesses contextos que a gente quer falar. Você entendeu a diferença? Você entendeu o discurso vivo, né? Entendeu a diferença, gente? É super simples e agora você vai poder usar com tranquilidade, se sentindo seguro. Se você tem mais dúvidas sobre diferenças entre palavrinhas em inglês, deixa nos comentários. A gente lê tudo e vai responder o máximo que a gente conseguir. E a gente se vê na próxima dica, né? Pois é, não se esquece de marcar aquele seu amigo que também tá querendo aprender inglês, também tem dúvidas. E a gente se vê no próximo. Take care. Take care. Tchau.